Eu vi a Anitta cobrando do Lula, né? Eu tô te dando o maior apoião, libera a maconha aí, Lula. É o limite dela, né? Assim como eu vi outro vídeo dela também, mandei pro Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, cuidado, você vai perder o teu emprego aí, diminui a economia. Ela começa o seguinte, né? Você sabe que é oxigênio? Se não tiver, você morre. Não adianta você ter uma economia bastante forte, se você vai morrer por falta de oxigênio. Então eu mandei pro Paulo Guedes aí estudar, tomar cuidado, do que tá em risco aí, o emprego dele. Essa é a Anitta. Essa é a Anitta, que tem uma influência sobre jovens. Tem, a gente reconhece aí. E o que eu faço pros jovens da Anitta? Eu tô garantindo a liberdade de vocês. Se você ficar um dia sem rede social, sem zap, né? Você vai entrar em depressão. Olha que o candidato da Anitta quer controlar as mídias sociais. E eu tô dando, né? Como sempre, garantindo essa liberdade de você nas mídias sociais. Então vocês podem estar aí ajudando a eleger um cara que quer tirar de você a liberdade que você tem.